A Polícia Militar promoveu em Itaió, no último sábado, dia 13, o quartel aberto no pátio do Terminal Rodoviário Júlio Preti, que contou com a presença de algumas modalidades de policiamento. Estiveram presentes a cavalaria e o canil, proporcionando proximidade e experiências, tanto para o público jovem como também para os adultos. Além disso, foram desenvolvidas ações sobre trânsito através da Transitolândia, contando com carrinhos e pista no local. O ProERD e a Polícia Militar Ambiental também marcaram presença. Estamos muito felizes de estar aqui hoje, levando um pouco de alegria e motivação. É um presente do nosso Comando Geral da Polícia Militar, uma iniciativa que estamos cumprindo hoje, com o canil, cavalaria, ProERD, nossas especializadas, que em um momento anterior, estiveram também auxiliando aqui em um momento de desafio, que foram as enchentes de 2023. Então, uma oportunidade de trazer alegria à comunidade. Ontem realizamos um evento no Clube Cassetiro, com o nosso piano catarinense, a banda de música da Polícia Militar, que realizou um show belíssimo, com uma grande interação da comunidade. E hoje estamos aqui fazendo um quartel aberto com as nossas unidades, com esse objetivo de trazer alegria e um presente para a cidade. Isso serve de inspiração e também para lembrá-los que não estamos aqui só para atendimento de ocorrências, e também temos a missão de preservar a ordem pública. A Polícia Militar, na pessoa do Coronel Pelosato, nos ofereceu a Taió, esse presente, que é dois dias aqui de presença da Polícia Militar do Estado aqui. Primeiro com a orquestra, na noite da sexta-feira, e agora neste sábado aqui, um dia de quartel aberto, onde a Polícia Militar vem mostrar todas as suas atuações, né? Toda com a cavalaria, os cães, também a Polícia Militar, Polícia Ambiental. Vem aqui trazer para o município de Taió, mostrar principalmente para a criançada, qual os trabalhos da Polícia Militar. Também, quem sabe aí, para o futuro, né, ensejando nessas crianças, aí a vontade de quem sabe um dia ser policial militar também. E é um grande presente que a gente recebe, e eu só tenho a agradecer ao trabalho da Polícia Militar, aqui também a terceira companhia de Taió, desempenho aqui no nosso município, que é um grande trabalho, da pessoa do nosso capitão Roberto. Só tenho a agradecer a eles aí pela apresentão que estão dando a Taió nesse momento. Tchau. 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 Tchau.